Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, sempre um momento delicioso, onde a gente pode estar juntos falando sobre temas relevantes para o nosso dia a dia. Muitíssimo obrigada pela sua companhia todos os dias aqui no Cabeça Pra Cima e também na programação da Rede Boas Novas de Televisão. Maria José, olha um beijo pra você, você que me disse que está todos os dias aí assistindo Cabeça Pra Cima. Uma amiga querida, uma semeadora e que ela disse o seguinte pra mim, Celeste, olha pode ser que de repente você imagine, será que tem pelo menos uma pessoa assistindo Cabeça Pra Cima? Ela disse, vai ter e sou eu. Então um beijo pra você, obrigadíssima pela companhia minha querida. Obrigada a todos vocês que nos acompanham diariamente, que nos prestigiam com audiência e que tem nos ajudado a estar aqui 24 horas por dia transmitindo Jesus. É, eu estou falando com você, semeador de boas novas, você que tem orado por nós, você que tem aí semeado, contribuído financeiramente para que a gente possa cumprir os nossos desafios. De estar no ar e de fazer o tipo de programação que fazemos, você tem nos ajudado a cumprir o índio de Jesus, tem nos ajudado a abençoar vidas. Que esse próprio Senhor que conhece o teu coração, ele possa te retribuir rica e abundantemente. Que esse Senhor que acompanha, que conhece todos vocês, ele possa manter a sua boa mão sobre a tua vida, enchendo de graça, de misericórdia, de alegrias em todos os dias de cada um de vocês. Gratíssima pela companhia. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é um tema da maior relevância. É interessante porque muito tem se falado sobre longevidade nos últimos tempos, não é mesmo? Todas as mídias, diferentes segmentos, mas o incrível é que a gente fala de longevidade e às vezes eu tenho a sensação de que a gente não consegue meio que linkar a questão de longevidade à velhice. Não é só envelhecimento não, estou falando à velhice, é isso aí. No Brasil, a população de idosos já representa 11% da população geral. Isso significa um número em torno de 20 milhões de pessoas. Não obstante esse número significativo de idosos, as nossas políticas públicas, o nosso olhar enquanto sociedade para os idosos ainda tem muito que crescer e desenvolver. Os cuidados e a proteção aos idosos ainda deixa muito a desejar. 15 de junho é o dia mundial de conscientização à questão da violência contra a pessoa idosa. E é sobre isso, violência contra idosos, que a gente quer conversar no programa de hoje. Começamos com o nosso informativo. Todos os dias, pessoas idosas sofrem pela sua idade. Violência física, violência psicológica, patrimonial, negligência. Segundo o Disque Denúncia, mais de 62 mil ligações já foram realizadas. Por ano, essas ligações aumentam 15,8%. Das 171 notificações diárias, em média, de violação dos direitos dos idosos, a maior parte é por omissão de cuidados em geral, dos próprios familiares. Em seguida, estão registros de violência psicológica com 26,1%, abuso financeiro com 20% e violência física com 13,8%. Pois é, a gente precisa começar a ganhar consciência de que o país está envelhecendo, o mundo está envelhecendo. E o idoso de hoje é você, jovem, amanhã. Essa consciência na juventude, na nossa sociedade como um todo, de proteção e de cuidado com idosos, precisa ser muito trabalhada e muito desenvolvida. Hoje, aliás, no dia 15 de junho, que é amanhã, é o dia mundial de conscientização em relação à violência contra a pessoa idosa. E no Cabeça para Cima de hoje, você sabe que a gente gosta de estar inserido no contexto, nós vamos conversar sobre essa violência contra o idoso. Para falar sobre o tema, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio, O Daniel Lozoia, ele é coordenador do Núcleo Especial de Atendimento à Pessoa Idosa, o NEAP, da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada por estar aqui. Uma satisfação, Celeste, estar aqui, podendo debater esse tema tão importante de proteção dos idosos. É verdade. E a presença da Defensoria Pública num tema como esse é fundamental, né? É verdade. A Defensoria tem um papel muito importante de proteção jurídica, de assistência aos idosos. Bacana. Vamos já já entender um pouco mais desse papel e o que você tem para trazer para a gente nesses aspectos. Tá bom? Obrigadíssima pela presença aqui. Eu que agradeço. Também conosco, Adriana Nunes. Adriana, ela é coordenadora operacional do Disque Denúncia aqui do Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada pela sua presença. A gente viu aí que o Disque Denúncia exerce um importante papel na identificação dessa violência contra os idosos. É verdade, Celeste. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui participando desse programa e, sobretudo, falando de um tema tão relevante para a sociedade e daqui por diante nós, com certeza, estaremos discutindo muito esse assunto, né? Necessariamente. Porque há uma tendência desse aumento dessa população e eu acho que as pessoas têm cada vez mais entender a importância e o respeito acima de qualquer coisa. É verdade, é verdade. É quase que assim a gente estimular, especialmente os jovens e tal, a legislar em causa própria, né? A legislar em causa própria, porque o que for fazendo está aí cuidando do seu futuro, né? Isso é importante a gente começar a desenvolver esse olhar. Obrigadíssima pela sua presença conosco. E completa o nosso time de hoje, gente, a Tia Ju, ela que é deputada estadual no Rio de Janeiro pelo PRB e também presidente da Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a nossa famosa Alerje. Muitíssima obrigada por estar aqui, Tia Ju. Eu que agradeço, Celeste, pelo convite, um tema de altíssima relevância e a sua fala me trouxe, me remeteu ao que eu sempre tenho dito, cuidar do idoso hoje, lutar por leis e a implementação dessas leis, a aplicação dela hoje é cuidar de si próprio amanhã. É isso aí, é isso aí, né? E é bom a gente ver alguém como você, né? Uma pessoa pública, uma deputada que está aí atenta para esse tipo de trabalho, atenta porque é fundamental que a gente tenha políticas públicas relevantes de cuidado para o idoso, com o idoso, né? Com certeza, Celeste. Obrigada pelo convite. Obrigada a você por estar aqui com a gente. Gente, sim, né? Uma época dessa a gente ainda precisa ter um dia mundial para conscientizar pessoas contra a violência contra o idoso. Que doideira é isso, né? Qual a relevância de um dia como esse? Bom, a importância desse dia, Celeste, é de chamar atenção, né? Trazer, dar visibilidade para, com isso, tentar sensibilizar as pessoas para a existência da questão da violência com relação aos idosos e trazer um sentimento de que isso não é aceitável, né? Para que a gente possa mudar, a gente tem violações visíveis, mas muitas violações invisíveis. E principalmente as violações contra os idosos se dão no âmbito doméstico e familiar, de pessoas familiares, próximas. Então, isso exige essa reflexão porque muitas vezes é naturalizado, né? No nosso cotidiano. Verdade. Esse é o pior pedaço, né? Naturalizar. A gente não pode admitir violência em aspecto algum, né? Em aspecto algum. Muito menos dentro de casa e uma pessoa idosa é até covardia, né? É uma covardia, Celeste. Muitas vezes até covardia, né? Esses números têm aumentado a violência contra idosos? Sim, inclusive esse ano nós já fizemos uma projeção e devemos chegar a quase 3 mil. Cadastro de 3 mil denúncias até dezembro, né? E aí é um número extremamente expressivo, sobretudo que hoje o disco de denúncia não trabalha mais 24 horas. E quando você traz isso para o aspecto quantitativo, nós estamos atingindo um número de denúncias de 7 anos atrás. E aí qual é a pergunta? A violência contra o idoso aumentou? Talvez não. Eu acho que falar sobre o tema, né? Tem feito com que pessoas, né? E geralmente nesse caso são vizinhos, que observem a situação, os maus tratos, a negligência e muito a questão da exploração financeira. E hoje tem um canal que é o disco de denúncia, né? Que a pessoa não precisa se identificar e ela se sensibiliza e colabora, né? Passando essa informação para a nossa central, o que dá a oportunidade de chegar às autoridades policiais. Então é muito importante, né? Esse olhar, sobretudo das pessoas que estão ao entorno, que estão em volta. E como o Daniel falou, infelizmente, aquelas pessoas que deveriam estar protegendo, né? Esses idosos são as pessoas que são as piores ameaças, né? De sobrevida. Então é muito importante que a colaboração, né? As pessoas, tem gente assim, ah, não vou me meter. Não. A gente pode ajudar, né? Se a gente pode ajudar, eu digo que denúncia é um canal, né? A disposição da sociedade nesse sentido. Pois é. Durante muito tempo, sempre se falava, né? Até o ditado popular que diz que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Isso também tem a ver com, ah, é dentro de casa, ninguém tem nada a ver com isso. O que acontece dentro da minha casa é dentro da minha casa, ninguém tem nada a ver com isso. Eu disse que denúncia, ele veio com um importantíssimo papel e até criando essa consciência de que não é bem assim. Exatamente. Não é bem assim. Há uma modificação de cultura, né? Exatamente. Então, não é porque está dentro de casa que você vai fazer o que quer, desrespeitar, violentar pessoas, nada disso. Então, essa é a grande mensagem. Se está acontecendo, você, vizinho, parente, etc. Tem conhecimento? Tá bom, não quer se envolver? Diz que denúncia. Ele vai ser realmente um instrumento importante para isso, né? E a outra abordagem que você faz é que, será que a violência aumentou ou a gente só está tomando mais conhecimento dela? À medida em que a gente toma conhecimento, é maior possibilidade de ações, melhora a atitude de todos. Então, quanto mais a gente puder denunciar, a gente puder interagir, isso é bom, isso é importante. Justamente, para interromper esse ciclo de violência. Exatamente. Exatamente. E a gente vê violência, como já foi falado aqui, a violência em termos de palavras mesmo, a violência em termos de atitudes, a violência dentro daquilo que a gente conhece, afetiva, do isolamento, não é mesmo? E também essa questão do abuso financeiro que é mortal. Todo mundo acha que o dinheiro do aposentado é da família, ele não pode fazer o que ele quer, né? É uma coisa bem significativa. O que que te estimula? O que que é o teu mote principal para cuidar desses temas? Criança, adolescente e idoso. Idoso, é interessantíssimo, Celeste, porque quando a gente cuida da criança, da criança e do adolescente, você está preservando o futuro. E você cuidando do idoso, você está cuidando do final da vida, do ciclo da vida, né? As pessoas têm direito, o ser humano já nasce com direito. Não tem como falar do idoso sem citar a criança. Criança se tornou um sujeito de direito e o idoso também tem os seus direitos. Por isso que existe o estatuto do idoso. É uma legislação que garante os direitos dos idosos. E quando a gente fecha os olhos para os tipos de violência que existe na sociedade como um todo contra o idoso, é fechar os olhos contra uma realidade latente que você também poderá se tornar vítima. Se você não combatê-la hoje, você vai se tornar vítima dessa violência também. Então é preciso cuidar dessa população idosa. Quando a gente tem uma data como essa, dia 15, a gente não está comemorando o combate à violência contra o idoso. Nós estamos rememorando e trazendo a lembrança à sociedade de que nós precisamos combater sim a violência contra o idoso. Você tocou num ponto fundamental. Lá na comissão a qual eu presido, que também é a comissão do idoso, nós recebemos também denúncias. Muitas denúncias, muitas denúncias, os idosos procuram comissão para fazer as suas denúncias, seja por telefone, através do Alô Alerj, ou muitas das vezes eles vão pessoalmente fazer as denúncias. E a questão financeira, o abuso e a violência financeira contra o idoso, que é os seus familiares, enfim, tomar posse do recurso que é para o idoso, que é para o mantimento dele, compra de remédio, chega a ser 40%. As famílias realmente estão se apossando do recurso que é do idoso. E tem uma outra violência que é muito silenciosa, invisível, que é a violência institucional também, Celeste. A violência institucional também existe como existe. Na lei diz que o idoso tem prioridade no atendimento. Chega no hospital, na escolha de Sofia, se estiver na fila, quem vai ser o último a ser atendido será esse idoso. Também na questão dos cuidadores, que é uma violência silenciosa, é difícil, a menos que um vizinho veja, um parente que fique mais atento às reações desse idoso, vai poder perceber que o próprio cuidador, não estou aqui dizendo que todos os cuidadores fazem isso. Pelo amor de Deus, nada disso. Mas são violências que acontecem contra o idoso, que não parte especificamente da família, mas que acontece cotidianamente. A violência psicológica através desses profissionais. E também a violência afetiva. Chega a ser 68% dos idosos são abandonados afetivamente pelos seus familiares. Isso é uma violência crônica, que a gente precisa trabalhar muito ainda na sociedade. E essa violência afetiva tem muito a ver com o que você falou antes, né? Muitas vezes dá atenção com relação a cuidadores, porque às vezes se tem uma interpretação de que tá bom, tem um cuidador, então eu não preciso fazer mais nada, né? Não preciso dar atenção, não preciso dar amor. Não preciso nada, fica por conta. E é aquele cuidador que vai tocar, vai cuidar. E na verdade, esse familiar idoso, quanto mais idoso ele for, mais ele precisa de um abraço, de um carinho, de um beijo, de uma palavra, de um cheiro no cangote, né? Você é lindo, você é linda. É, aquela brincadeira, né? Cada pessoa tem uma grande história de vida, né? Ali não é só o momento, né? E assim, você tá falando de cuidadores, mas assim, a situação ainda é mais grave quando está relacionada a asilos, porque é um despejo, coloca a pessoa ali, não tem esse acompanhamento, muitas vezes nem vão visitar, né? E a pessoa fica, enfim, abandonada, efetivamente. Ela só tem ali o afeto, o carinho daqueles cuidadores, ali da instituição, da equipe multidisciplinar, mas o afeto, o carinho, eu mesmo visito muitas instituições de acolhimento, e os idosos, eles falam, ah, minha filha, meu filho já tem mais de um ano que não vem me ver, que não fala comigo no telefone, quando fala é rapidinho, tô com pressa, tô trabalhando. E assim, é ignorar o próprio futuro, desprezar esse idoso e ignorar o seu próprio futuro, porque quem não morrer vai ficar velho. É isso aí, esse tem que ser o olhar. É, a menos que o jovem, o adulto morra, ele vai ficar velho, ele vai ficar velho, né? Não tem jeito, isso aí é inexorável. Então, é bom ir preparando esse futuro. E muitas vezes, se você cria esse hábito, esse carinho, essa atenção dentro da família, né, você, em relação aos seus filhos, em relação aos seus pais, em relação aos seus avós, você tá cuidando de você amanhã. Essa é uma tônica que eu vou repetir aqui o tempo todo. Eu já preciso ir pro meu primeiro intervalo, a gente vai dar uma paradinha, mas a gente volta já já. Eu quero falar mais dos asilos e quero entender o que a lei prevê em relação a essa questão de cuidado e proteção aos idosos, tá bom? Então, vamos pro intervalo. Gente, deixa eu fazer uma correção aqui, porque a minha produção atenta tá chamando atenção, porque eu disse que amanhã, que é dia 15, que é o dia mundial de conscientização da violência contra o idoso, só que não é amanhã não, tá? É hoje mesmo, dia 15 de junho, é o dia de conscientização e é isso que a gente tá fazendo aqui, conversando com você, buscando criar consciência de que a responsabilidade de cuidar dos nossos idosos é de todos nós, de todos nós, mesmo de você, é você pequenininho que tá aí assistindo cabeça pra cima nessa hora, é sua também, cuidar do vovô, cuidar da vovó é fundamental e você pode fazer isso, porque quando você vai lá, você abraça, você beija, você ouve a historinha que a vovó quer contar, mesmo que ela já tenha contado dez vezes, isso faz diferença e você vai fazer esse vovô e essa vovó muito felizes, não é mesmo? Não é por aí? É assim, é por aí. Porque uma outra forma de violência, vocês até já, de alguma forma, comentaram, mas é aquele isolamento que a gente dá dentro de casa, né? O idoso, ele não participa e quer falar alguma coisa, ah, cala a boca, você já falou isso dez vezes, pelo amor, já conheço essa história, tá? Vai chegar lá, né? Tá falando bobagem, tá falando coisa com coisa, isso é um tipo de violência. É um tipo de violência, com certeza, com certeza. A violência, todos esses aspectos que a gente tá falando aqui da violência contra o idoso, elas são caracterizadas como crime? Sim, muitas das violências são caracterizadas como crime também, né? A apropriação, a retenção, por exemplo, do cartão, né? Do benefício do NSS, a destinação diversa na utilização da aposentadoria, da pensão, pra não utilização em prol do idoso, mas com outras finalidades, deixando o idoso em situação de necessidade, né? Esse abandono material, também essa negligência, os maus tratos, todas essas condutas são criminalizadas pelo Estatuto do Idoso, né? E é importante também chamar a atenção que, como você havia dito anteriormente, né? Essa questão de, ah, não vou me meter, situação, né? Da casa alheia, o Estatuto do Idoso, ele estabelece o dever jurídico de todas as pessoas, todos os cidadãos, de reportar, de denunciar as autoridades competentes, os abusos, as violações dos direitos dos idosos. Então, esse é um dever que, se nós testemunhamos ou tivemos conhecimento, nós temos de denunciar, né? Não apenas denunciar, às vezes você tem uma situação que pode ser resolvida também de forma amigável, não chegou numa situação de violência, mas que é possível o chamamento da família pra uma mediação, pra uma conciliação, pra uma atenção especial àquela pessoa idosa, né? É interessante observar também que a Constituição, né? Nossa Constituição, nossa lei maior, estabelece que da mesma forma que os pais têm um dever de sustento, né? Com relação aos filhos menores, os filhos maiores também têm um dever de amparo com relação aos pais idosos, inclusive, se necessário, através de pensão alimentícia, pedindo pensão. Então, essa também é uma forma também de cobrar, de chamar a atenção, né? Para a proteção dos pais na maturidade. E esse é um ponto interessante que você está colocando, Daniel, porque muitas vezes a gente diz assim, até numa situação de família, onde houve separação dos pais, aquela coisa toda, né? A tendência dos filhos, às vezes, é cobrar, por exemplo, do marido, né? A questão da pensão, é cobrar da esposa, essa coisa toda. Mas eu ouvi essa frase e ouvi de um advogado outro dia, onde ele diz assim, ó, ex-marido é ex-marido. A responsabilidade, ela é limitada, ela cessa, mas filho não existe, é ex-filho. E a responsabilidade, ela não cessa. Não cessa, permanece. Ela permanece. E aí, pegando um gancho nessa conversa, hoje as mídias sociais, né, têm colaborado muito, né, com a divulgação de imagens, né, e até chegar à identificação de pessoas. Tivemos recentemente um caso bastante emblemático que aconteceu em São Luís, né, onde uma senhora, ela é agredida pelo próprio filho, que também se percebe através daquelas imagens, que apresentam algum problema psíquico, alguma deficiência de lidar com essa senhora. Enfim, que muitas das vezes só tem aquela pessoa para ter esse trato. E essa pessoa não tem condições psíquicas para cuidar desse idoso. E nesse caso é muito interessante porque as filmagens são realizadas, são feitas pela companheira dele e quem faz a denúncia é o filho dele. Então, quer dizer, é uma situação dentro de um contexto familiar e que envolve realmente esses relacionamentos, né, então a gente também tem que entender até que ponto, né, o indivíduo ele tem a condição de lidar com aquela situação. Tem a capacidade psicológica, física. Porque a gente sabe que muitas das vezes não são situações fáceis de se lidar, né, sobretudo que muitos idosos apresentam questões de deficiências físicas, mentais. Provinentes até da própria idade. Do próprio envelhecimento, né. Envelhecimento. E isso precisa também ser considerado, né. Verdade. Essa situação que você coloca, ela é de fato emblemática porque, inclusive, ela acho que transparece assim um enorme pedido de socorro, né, um enorme pedido de socorro desses outros familiares que dizem assim, o que a gente faz, né, porque de repente o principal responsável pela família sem condições psicológicas de cuidar e causando maus tratos, isso já devendo trazer um transtorno enorme para a família a ponto dela é, por exemplo, a companheira e o filho denunciarem, né. Importantíssimo. A gente precisa ter coragem de fazer isso e de buscar ajuda. O que que, por exemplo, o poder público tem feito, ou qual é o olhar desse poder público no sentido de políticas para proteção e cuidado com o idoso? Tem uma coisa que incomoda muito a gente saber e queria saber de você se tem alguma ideia de se ter alguma atuação nessa direção de que plano de saúde para idoso, por exemplo, é uma desgraça, né. É verdade. Porque quanto mais a pessoa fica idosa, mais caro fica num contrassenso de custo disso quase que inviabilizando que esse idoso possa ter um plano de saúde. Na maioria das vezes existe casos de planos de saúde e aí a gente precisa de uma legislação federal que se negam a aderir o idoso porque acha que é um serviço muito caro. E tem planos de saúde, a gente tem conhecimento que não aceita que você vem aderir. Às vezes a pessoa não tinha plano de saúde, mas os filhos se unem ali para adquirir um plano de saúde para os seus pais encontram uma dificuldade imensa porque, por conta dessas questões, a gente precisa realmente pensar em legislações que venham trazer esse amparo ao idoso no sentido da saúde dele porque ele vai precisar e precisar muito. Nós, especificamente aqui na Alerje e no Estado do Rio de Janeiro, nós temos 32 leis em média, se não me falha a memória, legislações com relação ao idoso. Mas, na minha ótica, o grande desafio hoje como parlamentar não é só de criar novas leis porque a sociedade e as gerações vão se modificando e a gente precisa criar legislações que se adequem a essas mudanças, mas o grande desafio hoje é fazer com que essas leis sejam cumpridas de verdade. É o grande desafio, é o cumprimento delas. Eu, enquanto fiscalizadora e na cobrança, hoje a gente vive uma situação muito caótica do Estado do Rio de Janeiro, que é a situação de calamidade pública e financeira também. Mas me chamou a atenção essa semana numa reunião de comissão, reunião interna, para discutir inclusive projetos, que os projetos relacionados ao idoso, eles precisam passar pela comissão que eu presido para que sejam discutidos. E entrou um projeto em pauta, não havia sido passado, inclusive regulamentando as instituições de acolhimento, conhecidas hoje como ILPIs. E quando o projeto entrou em pauta, eu vi que ele precisava voltar para um grande debate, porque hoje a regulamentação, a nossa defensoria pública é muito bem representada, vai muito além da questão de limitação de vagas. É a questão da equipe multidisciplinar, a qualificação desses profissionais que vão cuidar desses idosos. A limitação de vagas, ela hoje, pela legislação, é só para as instituições de acolhimento privadas, as públicas não têm limite, mas sim, não tem limite de vagas e os profissionais que assistirão esses idosos. É preciso ter limites no atendimento, na qualidade do atendimento e quando se esbarra na questão financeira, há uma dificuldade. Mas eu citei até nessa reunião, inclusive que nós marcamos uma outra reunião de comissão para deliberar uma audiência pública para discutir e já com caráter mais investigativo, que é uma CPI, a instalação até de uma CPI para investigar e analisar mais a fundo a questão das ILPIs, das instituições de acolhimento ao idoso. O que me chamou atenção é que eu cutuquei realmente, porque a gente precisa estar atento também, não só quando o Estado está em caos e em calamidade, que não se tem recurso. Mas quando tem recurso é preciso brigar para que haja implementação dessa lei. Muito mais. É o momento de implementar, de trabalhar para que se faça um planejamento para que quando chegar o caos não aconteça o que está acontecendo no Rio hoje, onde os idosos estão praticamente abandonados. Nós temos instituições de acolhimento no Estado que tem convênios com o Estado, ela é privada, mas também em parte pública através de convênios que estão sem repassas a um ano. Pois é, mais do que nunca, né? Quando tiver verba é que a gente já percebeu que mais do que nunca é que a gente tem que ficar atento para que a verba existente, ela possa ir para o fim efetivamente designado, sem propina. Aponta ali o cidadão. Ela ir integralmente para aquilo que foi designada, né? Sem desvio, sem nenhum outro manejo, sem nenhum subterfúgio, como a gente tem visto, infelizmente, acontecer não só no nosso Estado, mas no nosso Brasil afora. E realmente é assim uma pena que a gente possa ter esse descaso com as instituições de acolhimento. Ainda é muito grande o descaso. Muito grande, porque eu acho que é, por exemplo, um excelente recurso, se bem trabalhado na própria instituição e no contexto da família, né? Eu mesmo digo, né? Digo para minha filha, para minha família, eu não tenho nenhum problema de ir para uma instituição de acolhimento. Acho que é bem bacana, porque você pode ter a sociabilidade ali, né? Mais presente com pessoas da mesma faixa etária, essa coisa toda, com cuidado mais específico e tudo, mas isso não significa que você me abandonar lá, não. Tem que ter a visita, tem que ter o elo da família. Não é se livrar, né? Não é se livrar. E às vezes a gente sabe que a família tem até o desejo de estar ali constantemente com aquele idoso, mas o trabalho, a função... Se o Estado, por exemplo, investir mais no Centro Dias, que é aquele... É como se fosse... Vamos falar numa linguagem mais popular, para que o nosso espectador possa entender melhor, como se fosse uma creche de idoso. Por exemplo. Que o familiar possa colocar lá no Centro Dias, ele tem as suas atividades, seu acompanhamento, e no final do dia passar, pegar o seu pai, sua mãe, seu tio, seu avô, o seu idosozinho, levar para casa com todo amor, com todo carinho. Isso é fantástico. Isso a gente tem que cobrar muito quando tiver recurso, para que esse tipo de serviço seja implementado. E ainda digo mais, planejar, se planejar, para que quando houver escassez, o serviço não seja sucateado, como nós temos visto isso agora. Pois é. Você destacou, Tia Ju, a questão de... O cuidado de que esses locais não sejam... A gente não pense só na questão de vagas, né? Mas... Para a colocação das pessoas, mas a gente pense, né? Como essa instituição vai funcionar? O que vai ser feito ali dentro? Porque, acho que hoje, um dos grandes problemas, e a gente vê isso com a situação de crack no Brasil e tudo, é... As instituições não podem ser depósitos de pessoas onde elas não serão tratadas, onde elas não serão acolhidas, onde elas não serão cuidadas, né? É, infelizmente, isso acaba acontecendo em todas as esferas. Hoje, a gente está falando de um tema que é o idoso, mas como você falou, quando você fala de ressociabilização, também a gente encontra o mesmo aspecto, né? É saber qual é a qualidade desse serviço. Do serviço, da prestação desse serviço. Por isso que eu barrei, assim, entre asso para o projeto, na verdade, eu conversei com o autor e pedi para que ele retirasse de pauta e voltasse para a comissão para a gente discutir com as instituições, com a defensoria, com o Ministério Público. Porque é preciso pensar a quatro mãos, porque nós estamos falando de cuidado de idoso. É verdade. É, e é preciso ter um olhar muito, muito refinado nesse projeto, para não passar uma lei, simplesmente, uma lei, uma autoria, e que não vai atender a necessidade que, de fato, precisa. E a gente sabe que muito dessas casas de acolhimento, o objetivo é até muito mais financeiro do que a questão da causa, né? Verdade. Em torno de 17% das informações que o disco de anúncia registra sobre violência contra idosos estão relacionados aos tratamentos, né, maus-tratos identificados em locais de acolhimento. E nas instituições privadas, o benefício que o idoso recebe, ele é transferido para essas instituições. Então, elas precisam dar o retorno em serviço. Em serviço. E serviço de qualidade, né? Sem dúvida. A gente viu que um dos grandes problemas, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, do ponto de vista de governo mesmo, era o acompanhamento. Como você citou, o acompanhamento, né? A fiscalização. Eu acho que hoje a maior dificuldade é que não tem esses braços fiscalizadores, que possam identificar se realmente os recursos estão sendo utilizados de maneira adequada. E falta esse olhar mesmo. É um trabalho cansativo. Você me perguntou o que motiva. Tudo que se trata de ser humano me motiva um olhar cuidadoso. Ser humano e animaizinhos também. Olha que o tema aqui é sobre idoso. Mas até essa questão, tem idosos que eles têm afetividade com o seu bichinho de estimação, ele é tirado, ele é arrancado. Isso também é uma violência. Ele gosta do cachorro dele, ele é tirado. Gosta do espaço, gosta da casa, gosta das coisas. Isso tudo tem que ter um cuidado. Isso tem mania. Isso é natural. E no final da vida, eu sempre costumo dizer, eu tenho dois, meus dois idosinhos, não moro aqui, que são meus pais. Vivem na Bahia, eu vivo fazendo essa ponte lá e cá. Mas às vezes meus irmãos, não, porque ela quer que o cachorro fique no quintal, mas que entre dentro de casa. Qual o problema? Ela já está, eles estão assim. Tem direito de querer, né? No finalzinho da sua vida. Vamos fazer as vontades, não faz a vontade da criança. Eles têm direito. Pelo menos algumas. Pelo menos algumas. Pelo menos não é que for prejudicial. Tia Ju, eu preciso ir para o intervalo, já estarei meu tempo. Preciso ir para o intervalo, mas a gente volta já já e continua a conversar. Vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Isso aí, gente. Hoje, 15 de junho, dia mundial de conscientização em relação à violência contra pessoas idosas. Ainda necessário um dia para chamar a nossa atenção para esse problema, que é um enorme problema na nossa sociedade. Será que isso está acontecendo aí dentro da sua casa? Será que vocês estão praticando algum tipo de violência contra o idoso? Não esquece que ignorar o idoso é um tipo de violência. Não fazer com que ele participe dos assuntos da casa também é um tipo de violência. Às vezes, eu acho que é o padre Fábio de Melo que ele tem até um vídeo que eu acho lindo demais, que ele fala sobre a questão da utilidade. utilidade, utilidade. Não sei se vocês já viram esse vídeo. Vale a pena ver, porque é assim, quando a gente perde a utilidade, as pessoas começam a descartar, né? E o idoso, na maioria das vezes, ele pode ser considerado assim, não é mais útil, né? Ele não faz mais, ele não pode mais limpar, não pode mais cuidar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, então ele perde a utilidade. Nesse vídeo, ele diz assim, eu espero ter sempre alguém que quando eu ficar bem velhinho, acho que é nesse sentido, possa, quando eu já não for tão útil, me leve para o sol. É lindo, né? É uma mensagem muito bonita. E as pessoas esquecem de uma coisa, Celeste, esse idoso pode não estar mais com sua mobilidade perfeita, pode estar até falando com um pouco de dificuldade a depender do ocorrido, de um acidente vascular, enfim, mas ele traz uma gama de informações e experiências que contribuem muito para as crianças e os jovens. Essa convivência, essa relação do idoso com o jovem, com o adulto, eu sempre bato nessa tecla. É preciso haver esse encontro e esse envolvimento, porque nesse encontro, nessa participação, a troca de experiências. O idoso aprende com os jovens, como conversavam os embaixadores, a tecnologia, os idosos curtindo o WhatsApp, o Facebook, isso eles estão aprendendo com os jovens. E olha, não fica impaciente quando o vovô, a vovó, ou a mamãe, ou o papai perguntar dez vezes para você como é que faz alguma coisa. Responde aí, ó, quebra o galho, faz. Não fique irritado, não. Mas tem adolescentes que já estão curtindo essa coisa de, poxa, minha avó está antenada, ele tem prazer de sentar e ensinar a vovó como é que faz aquilo. E também ele tem curiosidade de como era na época da vovó, essa troca de experiência. Na época da vovó e da mamãe, né? É verdade. Porque nós passamos por gerações, transferimos conhecimentos também. Com certeza. Então isso é importante, a utilidade. Esse idoso, nas sociedades orientais e ocidentais, eles valorizam muito o conhecimento que esses idosos trazem. A nossa sociedade ainda despreza muito o nosso idoso na questão utilidade. O idoso não é um inútil. Trago aqui, minha mãe, não tem como não citar. Ela está em casa, ela está ali na cadeirinha de roda dela, mas se comprar alguma coisa para casa, ela pergunta, por que não me perguntou? Sabe se eu gostei disso? Não era isso que eu queria. Eu gosto de administrar o dinheiro deles. O dinheiro é em contas. Deixa eu fazer uma pergunta para o Daniel. Daniel, a partir de que idade uma pessoa é considerada idosa? Às vezes tem uma coisa disso, é 60, 65 anos. Como é que é? O que a lei diz a respeito disso e quais são os direitos? A partir de que idade? Por exemplo, se tem direito à vaga de estacionamento para idoso, essas coisas assim. Bom, o Estatuto do Idoso, que é uma lei federal, ela estabelece que a partir dos 60 anos a pessoa é considerada idosa. A partir daí ela já tem direito ao atendimento prioritário, nas filas, tanto em banco ou instituições públicas. E aí ela já está abrangida pelo Estatuto do Idoso, que estabelece vários direitos. Meia entrada, critério de desempate em um concurso público, direito a acompanhante no hospital. Só a diferença que tem 65 anos é com relação à gratuidade no transporte público urbano. Aí é a partir dos 65 anos. Tem essa diferença. Mas a vaga de estacionamento é 60. 60 anos, sim. Também tem direito à cota reservada. Inclusive, eu sou contra essa questão da utilização do serviço público para o idoso. Se temos uma legislação federal que diz que a pessoa é idosa a partir dos 60, eu acho que é uma covardia tirar o direito dela do uso do transporte. Mas querem passear, querem ir para o cinema, querem, poxa, tirar há cinco anos é muita coisa, faz muita diferença. Não, e é muito interessante porque nós estamos discutindo a reforma da Previdência, né? Teremos mais pessoas idosas em atividade. E aí a gente estava falando... É verdade. Então, assim, é... Direita à vaga, tem, ainda tem pessoas... Eu, quando vejo alguém estacionando na vaga do idoso, do gestante, enfim, do idoso, eu olho no carro... Ontem mesmo aconteceu isso. Uma pessoa estava estacionando na vaga do idoso. Olhei para dentro do carro, ele não era idoso e nem estava com idosa. Aí eu paro e fico olhando e cruzo os braços para ver se ele vai se manter ali. Aí a pessoa não briga aí, dá uma resinha e tira. É, eu faço isso muito grande no transporte público. Eu fico fiscalizando também, porque tem isso, né? A gente está falando da questão do respeito. Existem uns bancos destinados, né? Para uma categoria de pessoas, mas a falta de sensibilidade, porque você não está naquele banco, mas tem uma pessoa idosa na tua frente que precisa ter um conforto melhor, enfim, por condições mesmo. E as pessoas simplesmente... Tem direito e ponto. Tem direito e ponto. A gente tem a situação inversa também, que às vezes tem idosos que eles não querem, para não mostrar a idade ou alguma coisa assim, eles não querem nem estacionar na vaga, nem exercer os seus direitos para não parecer idoso, né? Cara, fala sério, a gente leva 60 anos para ter direito a isso, não vai usufruir. Brincadeira, brincadeira. O que vocês acham que a população pode fazer, né? A população de um modo geral, para a gente minimizar, especialmente a questão da violência contra idosos, diminuir essa percentagem de agressões que acontecem hoje ainda? Eu diria que começa pela conscientização, né? Se conscientizar. Primeiro, quando a gente traz para si, fica bem mais fácil da gente olhar para o outro. Todos nós ficaremos idosos se não morrermos antes disso. Você gostaria de ser tratado assim? Como você gostaria de ser tratado? Você gostaria de ser visto sendo violentado, violado nos seus direitos? Você gostaria que alguém assistisse isso e não denunciasse, não te defendesse, não fosse na tua defesa? Eu acho que essa perspectiva e esse olhar traz um comportamento diferenciado da pessoa que vê. Então, olha para você. O que você gostaria, como você gostaria de ser tratado se fosse uma pessoa idosa? Se coloca no lugar. A empatia. Se coloca no lugar. E aí você vai saber a atitude que você tem que tomar. Você vai denunciar sim, você vai cuidar da vaga do idoso, você vai cuidar da prioridade dele na fila, porque todos nós gostamos de ser bem tratados. É isso aí. E se fosse você? Eu acho que existe uma dificuldade ainda das pessoas de se projetarem, né? Para o futuro. e saber que em algum momento vai estar naquela mesma condição e naquela mesma situação. Então, é uma questão de conceito mesmo, de percepção. E eu acho importante falar sobre isso, porque as pessoas têm que parar para pensar. Vão parar para pensar, porque vai chegar a minha hora e eu vou precisar ter cuidados também. E aí, se não chegar, pelo menos você tem a consciência. É muito simples isso. O que eu gostaria? Como eu gostaria de ser tratado? Adriana, você fez essa colocação, né? De que as pessoas às vezes têm muita dificuldade de se projetar. E eu fico pensando, né? E você está destacando aí a mudança de mentalidade, a questão da empatia. Eu fico pensando que talvez a gente tenha mesmo dificuldade de se projetar, porque é muito difícil a gente pensar na vida de um idoso, na situação de um idoso no nosso país. Aí, a gente se ver como idoso é dolorido, é triste, é ruim, porque o idoso, ele não é respeitado, porque ele não é considerado, ele vai esbarrar num mundo de dificuldades e aí, a gente não quer olhar para isso. É quase uma condenação, né? É quase uma condenação. É verdade. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que mudar. A gente tem que agora, né? Mudar esse conceito para que a gente possa ter vontade de chegar lá e de poder dizer quando eu chegar lá, eu não quero que nada disso esteja acontecendo, né? Eu acho que é uma... É verdade, Celeste. Tem uma frase, se não me engano, do Gandhi, que diz que é sejamos a mudança que queremos no mundo, né? Perfeito. Então, acho que todos nós queremos ser idosos e queremos ser bem tratados, viver com dignidade, com bem-estar. Então, acho que hoje, como a deputada Tia Ju falou, não é um dia de comemoração. Hoje, o dia de comemoração é o primeiro de outubro, que é o Dia Internacional do Idoso, que é a data também aqui no Brasil da promulgação do Estatuto do Idoso, que está em vigência desde 2003. Hoje é um dia de tomada de consciência, de reflexão, né? Para dar visibilidade e sensibilizar sobre esse assunto. Maravilha, maravilha. E, com isso, eu encerro mais esse bloco. A gente vai para o nosso último intervalo e volta aí para as nossas considerações finais. Legal? Vamos lá. É isso aí, queridos. Estamos aqui num programa buscando conscientizar, participar do que o dia de hoje propõe. 15 de junho, o Dia Mundial da Conscientização em relação à violência contra a pessoa idosa. Algo que nós precisamos mudar. Acho que a gente tem que levar a sério essa frase. A gente tem que ser agente da mudança que a gente quer ver nesse mundo. Isso é muito, muito importante. Muitíssimo obrigada pela presença, a participação de vocês, a possibilidade de a gente estar conversando aqui. E abro um espaço agora para comentários finais, despedidas de vocês para o nosso público. Deixa eu começar por você. Obrigado, Celeste. Bom, gostaria de colocar a Defensoria Pública à disposição, especialmente da população idosa. A Defensoria Pública, ela se organiza em núcleos de bairro, núcleos também de primeiro atendimento, para toda a cidade, também nas cidades do interior, aqui no estado do Rio de Janeiro, mas também é uma instituição nacional. Todos os estados do Brasil também têm Defensoria Pública. E também tem um núcleo especializado. Aqui no Rio de Janeiro, fica na rua Alberto Campos, o Leblon, que dá um atendimento específico, especializado para a pessoa idosa, mas que ela não precisa procurar lá necessariamente. Ela também pode procurar o núcleo mais próximo da sua residência para consultoria, tirar dúvidas, assessorar, e também, se for necessário, entrar com alguma ação judicial, orientar sua defesa. Perfeito. E a gente tem isso, mesmo o idoso, ele também pode ser agente dessa mudança. Está sendo violentado, está sofrendo violência, ou muda, vamos lá, denuncia, procura a Defensoria, faça também a sua parte, ajude nesse processo de construção de um mundo melhor. Obrigadíssima. Celeste, agradeço muito a oportunidade de participar desse programa e também deixar aqui à disposição o serviço Disco Denúncia, que é um serviço de cooperação social, está fazendo 22 anos esse ano, então a pessoa pode entrar em contato conosco, não precisa se identificar, o número é o 2253-1177 aqui, na capital região metropolitana. No interior, a pessoa pode olhar para o 0300-253-1177, que é custo de ligação local, ou através do aplicativo, disponível para Android e para iPhone. Então, através do aplicativo, inclusive, podem ser enviadas mídias, o que facilita muito. Todas as informações que chegam são avaliadas e são difundidas para os órgãos operacionais. Então, é muito importante a questão da denúncia. Hoje, acho que as palavras-chave é respeito e dignidade, mas a denúncia é muito importante para que, a partir disso, esse idoso possa ter a sua proteção garantida. É verdade. Por muito tempo, a gente aprendeu a entender denúncia como um negócio ruim, mas, na verdade, é um excelente instrumento de socialização e de podermos ajudar a sociedade a ficar melhor. Cidadania é a palavra certa. Muito obrigada. Tia Ju. Eu agradeço muito o convite para participar desse programa, importantíssimo, muito importante. Vamos, a partir de hoje, você, telespectador que está nos assistindo, ter esse olhar cuidadoso, mais cuidadoso com o nosso idoso. Também nós temos o DISC-100, que é nacional. Você pode estar ligando, fazendo a sua denúncia, sem ser identificado. Temos também, eu trouxe aqui o Estatuto do Idoso para te dar de presente, tá? Também temos o alô, o DISC-ALERGIO, o DISC-IDOSO da ALERGIO, que é o 0800-023-9191. 0800-023-9191. Ou DISC-100 mesmo, que são distribuídos aí por todo o território nacional para os órgãos competentes. É isso aí. Não tem como e não tem por que não participar, né? Os instrumentos estão aí, facilitadores, e a gente precisa fazer a nossa parte. Mais uma vez, muitíssima obrigada. Obrigada. Pela presença de vocês aqui hoje. Obrigada a você que participou aí conosco. Também, obrigada pela sua companhia. E vamos lá, vamos ser agentes de mudança, porque nada muda se cada um de nós não mudar. Termina o programa com a Mari Rios, cantando para a gente. Paz. Vou falar a língua dos homens ou anjos. Distribuir tudo o que eu tenho aos outros, Mas se não tiver amor, derrama o teu amor em nós O teu amor em nós Ao som da tua voz